Olá pessoal do Modigame na área, hoje nós vamos aqui estar fazendo um vídeo de duas fontes que eu comprei na Pichal Openbox, aquele modelinho do X, vamos ver como é que é esse produto Openbox, que cabum, que Pichal, terabyte vende, tá bom? Antes da gente começar esse vídeo, eu queria te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante aqui pra nós do canal ProModigame, tá? Deixa o likezão aí e bora pro vídeo! Galerinha, vale a pena a gente comprar produto Openbox ou não? Fica comigo e vamos ver se vale a pena, tá? Primeira vez que eu tô comprando produto Openbox, tá bom? Eu comprei duas fontes aqui da Duex, essa Egos V saiu pra mim no valor de R$160,00 cada uma e tava R$500,00, como eu precisei de fonte, eu fui lá e comprei, tá? Eu tenho aqui cinco máquinas pra mim montar, então eu comprei elas, então vamos ver se presta, galerinha? Então tá aqui, ó, eu comprei aqui na Pichal e vamos ver quem tinha com vocês aqui, não abriu nenhum pacote e vamos abrir agora pra nós ver se essas éguas velhas valem a pena ou não. Vinhendo com a caixinha e tudo, galerinha, olha só, pessoal! Olha aí, galerinha, ó, vem com seluzinho aqui, uma etiquetinha que eles colocam aqui, Openbox, Deixa eu falar pra vocês aqui o que é mais ou menos aqui o Openbox. O Openbox é algum produto que deu problema, tá? Mas quando dá problema eles colocam lá dizendo que foi reparado tudo e a grande maioria, 99% dos Openbox foram pessoas que compraram um produto e devolveram. Então eles pegam, mandam pro Openbox porque já foi aberto, beleza? Então bora ver, eu vou deixar essa daqui, ó, eu comprei duas aqui como vocês estão vendo. Vamos abrir essa daqui, ó, que já tá até com a, com a fitazinha aqui, tá vendo, pessoal? Aqui alguém comprou ela, alguma coisa, rasga e eles vão lá e, e faz. Fontezinha do X, tá? Fontezinha do X, eu comprei aqui, ó, deles aqui, a fontezinha boa, tá, pessoal? Claro que é uma fontezinha custo-benefício, mas uma fonte muito boa. Já tem aqui, pessoal, ó, quer ver? Ela tem um PC ativo, 80 plans, por mais que a gente saiba que isso aqui não quer dizer tanta coisa, mas pelo menos já tem um selo de garantia, alguma coisa aí, tá? Então, uma fontezinha aqui, ó, o que eu não gosto muito dessas fontes é porque o cabinho é feio, né, gente? Esses cabinhos coloridos passam uma sensação de um produto que não presta, né? Mas, assim, é uma fonte boa, que vai aguentar. Você pode colocar nela aqui uma 6700XT, vai tocar, você pode colocar uma 3060, vai tocar, até mesmo uma 3060TI, essa égua ver vai dar conta, dependendo do hardware que você tem, tá? E dos seus componentes, tá bom? Então, tá aqui, galerinha, ó, como é que veio a fontezinha aqui, o open box, vamos ver? Se ela tem alguma poeirinha? Não tem, tá novinha, gente. Novinha, 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 ó, não tem nem risco, não tem nada, ó, nova, nova, nova. O que é que é o open box? Open box é apenas aquilo que eu falei pra vocês, alguma pessoa comprou e devolveu porque não gostou, achou produto ruim, achar, às vezes, o camarada compra, acha um produto mais barato, ele vai lá e faz a devolução e depois vai ter o estorno do seu cartão ou a devolução em Pix, né? Vai ser de acordo com a modalidade que você comprou. Então, tá aqui, gente, ó, fontezinha open box, perfeitinha. Vamos ver a outra aqui pra nós ver como é que veio, tá bom, pessoal? Aqui é o canal pro mod game e aqui nós tem qualidade nessa bodega também, viu? Olha a outra aqui, ó. Ei, pessoal, vocês querem ver, ó? Essa daqui, gente, já não veio com cabo de força, tá vendo aí, ó? Não veio com cabo de força, ó. Essa daqui já veio com cabo de força. Vai entender, né? Ó, Pichal, sua égua, me ajuda, Pichal. Vamos lá. Vamos aqui pra vocês verem. Aí, galerinha, ó. Ó, Pichal, aí você me lasca, égua velha. Vou ter que comprar cabo aqui só por causa da... Ô, égua velha de lote. Aí, ó. Esse cabinho de força que ela não manda na outra. Então tá aqui, galerinha, ó, a mesma coisa. Bora ver aqui, ó. Chavinha dela aí. A fanzinha aqui, tá, pessoal? Tô vendo aqui, não tem nem poeira. Fonte nova, 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 nova. Agora, poxa, eu fico triste. É com isso aqui, gente, ó. Isso aqui é uma... Isso aqui é um item primordial. Eu não entendo porque no Brasil a gente compra fonte e não vem cabo de força. Isso aqui é uma sacanagem. Eu não... Eu sou crítico, galerinha, com isso aqui. Eu sou muito crítico. Ah, eu acho isso aqui uma safadeza com o consumidor. Viu? Então tá aqui, gente. Comprei as fontezinhas aqui, open box. E vou falar pra vocês todas elas lacradinhas, tudo bonitinho. E tá aqui, em perfeitas condições. Já vou montar duas máquinas com essa fontezinha aqui, né? Custo-benefício. E tá aí. Tá bom, galerinha? Fontezinha aqui, open box. E vou falar pra vocês. Gente, literalmente, 100% nova. Alguma pessoa devolveu porque não gostou, achou, não gostou da qualidade ou algo semelhante, não quis. Vai lá, devolve e eles vendem como open box. Você pode sim comprar produtos open box. Agora, um conselho que eu dou pra vocês. Se você viu lá que o produto foi reparado, eu não quero não, gente. Produto pra mim, placa de vídeo, produto eletrônico. Pra mim, queimou uma vez, eu não mando nem arrumar. Pra mim, eu não mando nem arrumar. Eu vendo estragado, o camarada que vai lá, ele arruma se quiser vender o problema dele. Mas, comigo aqui, não existe esse negócio. Ah, um produto queimou, vou mandar arrumar. Não, eu não mando não, tá? Eu prefiro vender estragado, a pessoa sabendo o que tá acontecendo. Galerinha, qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. O cheiro no pé do cangó a vocês e até o próximo vídeo, pessoal.